O francês Jacques Perrin foi ator, produtor e diretor famoso em todo o mundo. Falecido no último mês de abril, aos 80 anos, ele construiu uma carreira sólida na atuação. Ao estrelar filmes como Dois Destinos e A Moça com a Valise, de Valério Zurlini, entre dezenas de filmes, ele também será eternamente lembrado pelo papel de Totó em Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. Perrin também fez questão de produzir as histórias em que acreditava, como Zê, de Constantin Costa Gavras, que levou os Oscars de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Edição. Atento às grandes questões do planeta, Perrin também se tornou um obstinado defensor da natureza e foi responsável por produções que despertam e encantam plateias mundo afora, conquistando prêmios e milhões de espectadores. Microcosmos, por exemplo, de 1996, foi um divisor de águas ao retratar o mundo dos insetos de forma tão inédita que foi premiado no Festival de Cannes por seu apuro técnico. Ele nunca se contentou com pouco e continuou quebrando paradigmas e provando que a natureza é, sim, coisa de cinema. A Mostra Ecofalante 2022 presta uma homenagem a esse grande cineasta e exibe três longas metragens que ele dirigiu e produziu, incluindo Microcosmos. Os outros três, Migração Alada, Oceanos e As Estações, foram dirigidos em parceria com Jacques Luzot, que conversou conosco sobre a paixão de Perrin pela natureza e por fazer documentários que não eram nem didáticos e nem para TV, mas sim filmes monumentais, filmados e contados com as técnicas do cinema. Eles desenvolveram equipamentos especiais, tanto para filmar no fundo do mar, quanto na terra e no ar. E retrataram os animais como personagens de um grande filme de ficção, com seus dramas, desafios e conquistas. Luzot também nos contou segredos de filmagem que sempre quisemos saber. E também, para começar, ele contou mais sobre a preocupação em, além de fazer filmes sobre a natureza, fazer antes de mais nada, cinema. Eu acho que, para a primeira pergunta, realmente, são filmes que são pensados para o cinema, para o grande escra. E todo o trabalho que fazemos, é nessa direção. É a dizer que não se apoiarmos sobre um comentário científico ou explicativo, mas vamos apenas buscar um nome particular. E para isso, é o cinema que vai nos levar. Porque nós estamos, como espectadores, em uma posição específica, não estamos no escração de televisão, e queremos ser captados por uma grande imagem, se possível que não temos ainda mais visto. Então, a ideia de invenção é sempre permanente. E Jacques Perrin era alguém que estava sempre na recherche de invenção, como filmar diferente. E sempre filmar para um grande escra. É a dizer que des filmes como Microcosmos, como Le Peuple, Le Négrateur, foram sempre filmados em 35mm. Océan foi filmada em 35mm, para tudo o que era extério, porque não era feliz, naquela época, do que era, do que era o cinema numérico. Então, por exemplo, sob o eo, foi satisfazente, porque nós tínhamos uma outra ambiência. Então, nós pudemos filmar sob o eo, em numérico, com as caméras numéricas, mas todo o exterior do filme era em 35mm, porque não era muito bonito. Por exemplo, mais tarde com as sações, a esse momento, nós temos tudo feito em numérico, porque o numérico tinha feito um tanto progresso que nós pudemos conseguir, para um grande escra, uma imagem satisfazente. Você nos deu a ideia de cinematografia, de nature. A nature é tão cinematográfica, que é muito bonito, e eu acho que é uma maneira também de trazer as pessoas juntos, perto da nature. Tem uma questão um pouco técnica, tudo simplesmente e muito simples, que faz que a diferença em relação em relação de seus filmes, com a Jacques Terrain e sua demanda também. É, número um, ser com os animais, ser com os personagens, e ser com os personagens, e ser com eles. Ou seja, não usamos de longas focadas, não usamos de zoom para os ver de perto, de longe. A gente quer ser com eles. Então, você falou de uma cena com um crabe e uma shrimp, uma crevete, e a filmada, justamente, com uma pequena pequena camada, muito, 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 que a esse movimento-lá que é no filme de Quentin Tarantino, pardon, excusez-moi, e o crabe fez isso, como isso, foi muito amusão, porque há uma grande violência, mas é uma cena que é decoupada como o cinema, como um combate. Não é como filmar, não era possível fazer isso, por exemplo, com uma grande camada em casa, porque não era apenas um axa, e não era perto da crevete e do pobre crabe. E eu acho que é um pouco a globalidade da questão, é que, em fato, Jacques Perrin, que é o produtor dos filmes, a feito appel dos realizadores que vêm do cinema animalista, mas também dos filmes que vêm do cinema de ficção. Quando eu encontrei Jacques, não era para filmar de animais, porque eu não filmava que dos ativos toda a vida. Então, ele me disse que é assim, é preciso filmar como dos ativos. Então, era a clé. E, ele precisava contar uma história, é a dizer, não é apenas para captar um comportamento que a já visto em outros filmes, mas também, se há uma história a contar, eu penso agora ao filme como um vê como um corbeu vai derrober a nourritura a um pequeno louto. É completamente uma cena de ficção. É um pouco como o corbeu e a rosa, é como uma fable. É bem, ele tem a filmar, tem os motivos para filmar como se filmassem com os humanos ou como se fazia um desenho animado, mas só que é real. E a diferença também é que tem que ter perto desses animais, assim bem das loutes que das corbeus. Porque se filmamos de longe, isso não funciona. Porque para essa sequência particular, nós usamos justamente duas caméras. Uma aproximada com um zoom sobre uma grua muito perto dos animais e um outro caméraman com uma longa focada. E bem, não a pu colocar uma única de essas imagens. Então, foi maravilhoso. Mas a profundidade do chão não é a mesma. E então, nós mudamos de mundo. Nós precisamos de verdadeira proximidade. E isso foi sempre a nossa busca. E aí, para irmos para fazer um exemplo, os pinguins, os pinguins, os pinguins, os pinguins, os pinguins, os pinguins, são animais que não têm medo de homens. Então, nós podemos nos aproximar de perto. Então, nós estamos na mesma abordagem cinematográfica. Por exemplo, se queremos filmar de louros ou de corbeis, os pinguins, os pinguins, a esse momento, isso não funciona. É preciso encontrar outras formas de estar auprès de eles. Mas para os animais que não têm medo de homens, nós filmamos também para oceãs, ou Galapagos, porque nós estávamos todos prados. Nós temos filmado um aigre, um chasseiro, porque ele estava quase se posando na câmera, simplesmente porque ele não tinha medo de homens. E, às vezes, é muito pouco, são poucas segundos, mas é o que dá a verdade do filme. Há uma cena específica onde nós vemos animais que estão em cazes, que estão em cazes, que estão em prisonnias, os pinguins, os pinguins, e então, nós queremos que, justamente, as cazes se abrem e que um oiseu possa se envolver. Bom, isso é realmente uma história. Não é uma história. Se você queria filmar isso na realidade, isso não se passa como a feito no cinema. Nós, o que nós queremos, é ter uma griga, como algo humano, e, aliás, a griga, e, talvez, ele vai abrir a porta. Mas, na realidade, nós filmamos esta cena em Guilhane, o trafic dos animais não se passa como assim, é que está... é que está ficando em cazes, está em cazes, é que está ficando em plastique. Então, um cinéaste documentário clásico teria pu filmar com os traficãos, ver o que estava acontecendo. mas lá, o que queremos é que é a impressão que conta não é que isso não se passe assim, não tem importância mas o que precisa é que temos esse sentimento de liberdade com esse oiseu que quita porque queremos que isso comecei como você se sente, porque Perron e você também, no projeto vocês eram bastante pioneiros porque não vimos antes filmes sobre a natureza que nos fez ser na natureza, para experimentar a natureza, não como classes, filmes mas como cinema e natureza juntos, como você se sente sobre isso, e hoje também como você influenciou as novas gerações? O que eu acho que é que, realmente, Jacques Perrin que era um um actor, o cinema é sua vida, seus pais eram comédiens, eles trabalhavam no teatro, então ele sempre foi ligado à a fiction, e sempre passionado também pela realidade, mas que se encontrava nos filmes ele era e ele era um filhos espirituais de Pierre Schoenhofer que era um grande realizador que fez os filmes de guerra muito e que a feito a 317e section onde Jacques era muito mais o filme a uma força documentária extremamente forte então, esse melange fiction documentária Jacques Perrin ele era vécu há mais de 70 anos ele a começado há 10 anos talvez então ele era beijou ele era ele era para fazer uma separação entre isso é de la ficção entre os isso é de documentária onde o filme a realidade e não é isso era já na sua tête é tão poderoso não é? como eles podem viajar assim? e você só faz nos entender esses animais sendo muito perto de eles e quando eu li que você usou aeroportos balão aeroportos tudo é como um grande Hollywood film film e isso é louco é louco em equipe também há muitas pessoas mas a cada vez são pequenas equipes é da diferença com Hollywood é a a muito tempo em um em um muito pequeno de pessoas em dois ou pequenas equipes selon o que é necessário mas você me souvient das primeiras emoções quando a pu ver para de verdade os oiseos, por exemplo em ULM é mais é mais difícil mas quando as oiseos se seguem em um bateu e vêm se posar em sua mão simplesmente para se reposar quando você vê isso a primeira vez de sua vida você tem medo você está em larmes porque você diz que é incrível é incrível eu trabalhava com um grande professor do museu para o povo migrador que disse a Jacques Perrin e a nós, os realizadores o trabalho a vocês é de fazer eles amar esses animais nós vamos nos preocupar de fazer eles conhecerem de saber o que há para estudar mas façam eles amar e então a busca permanente foi criar uma emoção particular quando a gente vê um filme de guerra se a gente vê morir dos soldados no começo do filme se no meio do filme um héros muito próximo morir à esse momento a gente já está com o povo migrador a gente vê e depois depois de uma hora de filme ou talvez uma hora de filme uma hora de filme um 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 choque porque a gente conhece se você viu um filme de chasse desde o começo a gente a gente mas se conhece se conhece ah e eu acho que os três filmes são um pouco baseados sobre essa coisa, encontrar conhecê-se, e se há uma agressão muito breve no filme que tem a lugar, à esse momento, nós estamos preparados para entender o que isso quer dizer ou que quando estamos diretamente na agressão, no discurso militar, que é absolutamente indispensável, o choc emocional e capital para, justamente, após, se agarrar. E nós temos muito acompanhado os filmes com as associações de defesa, para dizer, nós temos feito o filme, se vocês são sensíveis, tudo isso existe, nós podemos agir, nós podemos nos engajar, nós podemos nos finanças financeiras, tudo é possível, mas nosso trabalho é de dizer, vamos procurar essa emoção, esse contato, isso é coisas que nós não temos visto, que nós não imaginamos nem possível, e depois, e dizer, que a beleza é ela. é, que a gente que assiste os filmes transforme os filmes, não é? É maravilhoso. Eu amo a frase em Oceãs que começa o filme, como um filho me perguntou, o que é oceã? E eu não sabia o que dizer. mas nós amamos o oceãs, de certa forma, nós conhecemos o oceãs durante o filme, nós viajamos com os animais, então, no final, é um mistério, mas é um mistério que nós amamos, não é? Então, nós precisamos proteger, protegermos o que nós amamos. Exatamente. E c'était, c'est Jacques Porrin qui dit ses phrases à son fils, c'est son propre fils qui joue dans le, et qui dit effectivement l'océan, comment raconter? Et comment raconter? Voilà le film. C'est pour ça que j'ai eu le, le, le choc de revoir Océan il y a très peu de temps après le décès de, de Jacques Perrin et, et le côté testamentaire, du film et d'autant plus frappant qu'il, ça s'adresse à son propre fils et donc à nous tous. I was asking you about how do you feel this legacy of Perrin? Not only for you as a partner, as a friend, I know, your relationship I suppose was so special, but also for, you know, cinema, not only cinema about nature, but cinema. Je pense que Jacques a toujours eu une approche particulière avec une, une exigence hors norme. Alors, un détail, quand on a démarré ensemble le, le tournage du peuple migrateur, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, microcosmos, c'est bien, mais si on avait eu un an de plus de tournage, alors, ce qu'il veut dire, c'est qu'un film qui a eu des récompenses partout, qui a été un énorme succès, pour lui, ce n'était pas suffisant parce qu'on pouvait aller plus loin, et en fait, ce qu'il nous a toujours demandé, à nos réalisateurs, aux caméramans, à toutes les équipes, les inventeurs, c'est d'aller plus loin, parce qu'en fait, ça ne pouvait jamais se finir. C'était à nous, Michel de Batts, et moi, par exemple, pour le peuple, de dire, maintenant, il faut arrêter, ou alors, alors, donc, il ne supportait pas ça. Il disait, vous pouvez faire encore, il y a sûrement encore autre chose. Bon, et au fin et à mesure des films, des fois, je l'appelais en disant, ben voilà, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire, maintenant, on peut rester deux mois de plus pour essayer peut-être de faire un plan supplémentaire. Et c'était à peu près le seul argument qu'on pouvait dire. Parce que c'était impossible de l'arrêter. Même pour certains films, c'est lui qui nous disait, bon, vous m'empêchez de faire mes bêtises. Non. Il nous le demandait, mais il n'acceptait jamais. On pouvait. Aller plus loin, je pense qu'il y a, depuis qu'il y a les Homo sapiens, il y a toujours des gens qui sont allés plus loin. C'est aller derrière la colline. Il y en a qui restent, qui sont très bien là, mais il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher d'aller plus loin, que ce soit dans la géographie ou dans l'imaginaire, évidemment. Heureusement. Je pense qu'il était en plus très, c'était un homme très doux. Et cette énorme volonté, elle était toujours cachée derrière beaucoup de douceur. ce n'était pas quelqu'un qui disait, allez, faut aller, faut faire. Ce n'est pas du tout. Mais je crois que c'est Kostak Gavras qui a dit dans une interview sur un film autour de Jacques Perrin qui disait c'est un homme doux. C'est-à-dire, il peut tout manger, mais en douceur. Ce n'est pas Jacques Lusot conversant avec nous sur sa paixante pour le cinéma et aussi sa partagée avec Jacques Perrin. Fait qu'il y a qu'il y a qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont encore dans la Mostra Eco Falante 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada